I want someone to tell me, answer if you can, I want someone to tell me, what's the song? Tudo bem galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Mad Max no canal E olha só povo, o Pacheco segue a gente, não importa o local que a gente vá Ele tá aqui com a gente em Pink Eye e eu nem percebi isso lá em GoodCast Você vê que eu sou bastante inteligente E nesse fucking episódio após nós liberarmos aqui o local em Pink Eye pra poder ficar mexendo no grande rola E também a legenda do jogo ter bugado e ter feito eu ficar meia hora legendando essa porcaria Nesse jogo que filha da mãe eu paguei o bagulho e tá 100% de português eu não sei o que aconteceu Nós vamos então partir para uma missão aqui mesmo em Pink Eye Ela fica logo aqui em cima, então a gente vai subir, eu sei que ela é azulzinha tecnicamente falando Ela é secundária, mas nesse jogo você é obrigado a fazer missões secundárias caso você queira evoluir na história Isso é uma bosta, fica um cadeado na porcaria das missões verdes Você tem que fazer só os azuis Mas whatever, ainda assim, nós vamos usar os upgrades do Max aqui Que eu liberei certas coisas, nós temos aqui cortantes Isso vai ajudar a nocauteá-los, ok Mano, 75 sucatas, velho Por que que tudo nesse jogo não tem esse preço lindo, velho? É muito bom isso, velho Olha aqui, ó Mais bala pra poder carregar Mais 76 que o pacote é lixa O que que é isso aqui? Mais x de óleo no rosto Estou me sujando, tá ligado? Ah, na, 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 na Barba é o estilo, entendeu? É questão de estilo, ó O cara tem que ter a barba, entendeu? Presença, mano Ok, vamos lá, mais desentão nessa aqui Tô gastando o que eu tenho Mas que se dane, né? Eu não tenho dinheiro nenhum Tô aqui gastando que nem um louco O que que é isso aqui? Finalização na parede Pode ser útil também Que a gente joga bastante os inimigos na parede, né? Nossa, mas tem muita coisa aqui pra liberar, tá ligado? Ok, vamos lá então Pegar a finalização na parede Sem, pra pegar Não tem problema O que que nós temos aqui do lado? Tem mais algumas coisas? Já tem esse aqui Contra golpe 250 também Adquira técnica de defesa contra armas Para desbloquear, ok Exegução com arma corpo a corpo Ah, vamos pegar, vai Eu não uso muito, mas tá aí Ok, então fizemos alguns upgrades a mais no Max Acredito que agora vai ficar bem mais fácil De encher de porrada nos tião E vamos subir aqui Eu espero que Quando eu vou ali falar com a tia, né? A porcaria da legenda esteja ativada Porque eu não sei se isso é um bug na mídia física Porque eu esperei sair o jogo aqui pé de casa Pra poder comprar Porque eu gostar da boxe arte do jogo Que é linha de boi Então eu esperei, né? Se tiver bugado Mas não fica aparecendo legenda, mano É roda baiana, véi Isso é loira O tempo chegou para nós Para desbloquear Não há como que nós podemos Estar para a cidade de gas Eu vou mandar os jovens Descubriar os jovens Descubriar os jovens Descubriar os jovens Descubriar os jovens Ok, Pink Eye pretende cruzar o grande vazio E fugir da loucura crescente de Scrotos Mas sua tripulação não tem uma vela de boa qualidade Para o navio das dunas Scrotos construiu um coletor de orvalho Em um acampamento próximo O Chicote do Tirano Usando uma faixa publicitária antiga Consiga a faixa para Pink Eye Recompensa Relíquia História Fotográfica Ah, pô, que legal, hein? Puta merda Uma relíquia histórica Sério mesmo? Que você não quer Não quer, né? Tem certeza Uma grande Relíquia Histórica Mano Vai mesmo, velho Vamos embora então Tem que seguir o nosso rumo E possivelmente no momento Que a gente sair aqui de Pink Eye Já vai estar marcado no mapa O nosso objetivo E teve legenda Ó, que dia feliz Que dia cotete Tô até plano de alegria É Vamos entrar no grande rola E seguir Nosso caminho Até o objetivo Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó É... É não certo Eu te digo A combustão É a única forma de voar Ok, no problem Mas não tá marcado no mapa Tá ligado? Eu tenho que ver A porcaria do acampamento Que eu esqueci o nome Tá ligado? Pô, de cansa Não é isso? Cadê o bagulho? Seis horas e meia depois Ok, depois de 72 horas Vambora de uma vez Segura a austião Vindo aqui embaixo Passa a rola Passa a rola Deixa eles baixarem Não tem problema não Vambora por aqui Ó, se eu pensei Que era baixinho Você vê que eu sou O mestre do volante Vambora então Seguir a porcaria do caminho Porque agora sim Nós iremos conseguir a vela Pra que finalmente Conseguimos seguir Pra zona da... Zulina Então Aê Porque não pode faltar Coisas como Mensagens de bateria Do controle Atualização do Eu fiquei pleno Antiquinho Uma semana Saiu quatro Tá de sacanagem Ai, ai, ai Pobo Eu quero pedir desculpa Para as senhorias Principalmente pelo horário Que esse episódio Possivelmente está saindo Tá, porque A minha desculpa É chelinho Brasil De qualidade Se é que vocês me entendem Né Ó Ó Mano, mano, mano Como é que isso é possível Cara Não tem lógica Mano, a física não permite Mas espero que ainda Saia hoje Para vocês o episódio Né Eu acho que vai sair de boa Ah, mano Ah, mano Que pulado Ah, é só na volta Eu vou me ferrar demais Aqui, né Eu tive que descer Que era só na volta Eu ia dar com uns cornes Na parede Mano, isso é louco O rolo está até pegando fumaça Já, né Não, não, não Não, não Sniper Nossa, muitos snipers Jesus Tem que invadir o local Calma, calma, calma Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Eu quero pegar aqui Cadê o meu rifle Aqui, mano Vamos ver como é que nós fizemos aqui Vamos ver como é que o Paranauê prossegue Tá mais um pouquinho pro lado Aqui Nada Mais um pouquinho Vamos rolar Vamos rolar Isso, mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso, Pacheco É aqui, meu amigo É aqui, olha lá Desprecavido O quê? Mano Ah, beleza 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 Tá batendo aonde o bagulho, véi Mano, mano Tá gastando a bala E não tá matando o cara, véi Ah, gastou todas as balas E não matou o cara, tá ligado Dá pra matar todo Ah Ah, merda, porra Tá de zoeira com a minha força Com a mão, conserta aí, véi Conserta essa merda Olha lá Vou te dar um tempinho pra fazer isso, hein 2P, vambora 6 horas e meia depois É, ó, fechou Fechou, fechou, fechou Vai pro teu lugar Tá maeta, aquele, ó Vou seguir pro meu objetivo ali Mesmo que eles tenteem mirar na gente Eu ainda vou seguir pro nosso objetivo E tentar pegar eles com um arpão Porque, infelizmente, esse jogo é troll o suficiente Não, o bagulho vai cair ali O jogo é muito troll, véi É troll que chega a ser um absurdo, véi Um arpé surdo Tá de sacanagem, mano Por quê? A bala tava indo pra onde, tá ligado? Ela tava sumindo no espaço-tempo, tá ligado? Ah, merda, véi Tá fora, rapá Porra aí, tema, palhaço Meu Deus Ah, não quebra essa droga, tá ligado? Por que que foi nesse, tá ligado? Tenta fazer eu entender do porquê que foi naquele, tá ligado? Eu não compreendo, véi Aí, ó, vai morrer explodir o bagulho, véi Vai explodir o bagulho! Eu mostrei uma puta resistência, vai dizer Agora, meu amigo Agora Nós vamos assim mesmo Nós vamos terminar com os gatos Ah, beleza! Não tá com o apontilicionado, cara Que raiva Vamos destruir essas porcarias aqui Primeiro Pra tirar esse combustível de bosta Desse portão de por... Ah, mano! Sai, rola! Ah, mano Vai se fuder, vai se fuder Eu não botei ele naquela direção, véi Ah, esse jogo é uma zoeira aqui só, véi É uma zoeira aqui só, véi Tá de zoeira com a minha cara, mano Tá de zoeira, véi Por que que pararam de atacar, tá ligado? Pararam de atacar, tá ligado? Voltaram a atacar Aqui, ótimo, hein? E ele não entra no carro! Porque ele é um bocó! Vai tomar no... Isso, tô sabendo, legal Você vê que é um grande piloto, né? O cara aqui é o mito do volante Olha aí, ó Vou morrer agora O carro tá quase explodindo Vai explodir agora Ah, que dia feliz Não, parceiro, não No portão, meu amigo No portão Não, seu animal! Porra, chum! Que saco, cara! Maluco burro, mano Nossa, que isso, véi Ah, mano, ele fica silenciando Outro lugar, vai te far no gol Vai, vai, vai! Quebra essa droga! Não dá, tá ligado? Ah, vai se ferir Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora pronto Vai ficar caído aí Meio ano, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que episódio, senhoras e senhores Que episódio Ah, o que caiu? O que é o pariu? Toma, palhaço! Mano, tá de sacanagem! E agora, mano? Agora que não tem mais tirinho Vai fazer o quê? O que eu tô falando, mano? Eu tô dizendo que eu sou mais forte Que os caras Sendo que eu tava morrendo Em trouxer tantas vezes Quebra essa porra! Ai, tempestade Puta merda Puta merda Puta merda Eu não vou terminar isso aqui hoje Ah, não tem bala Cadê o rola? Cadê o rola? Cadê a tempestade? Não tô nem vendo a tempestade Mano, mano, mano Olha o bagulho acontecendo Olha o bagulho acontecendo, velho Meu Deus, velho Meu Deus Como é que eu vou invadir Essa droga nesse lugar, cara? Mano Não tem mais como invadir isso aqui, velho Não tem, velho Explode o portão Porcaria Meu Deus do céu Olha isso, velho Meu Deus Nossa, moça, velho Nossa Só Que isso Jesus Olha o bagulho, velho Meu Deus do céu Meu Deus Onde é que eu tô indo? Mano Mano Vem, que isso, velho Meu Deus Que isso aqui Nossa Meu Deus do céu, cara Nossa Que isso Que isso Mano Caralho Que efeito Foda, mano Eu tenho que ir contra ela, velho Sai, sai, sai Acaba, acaba Deu, deu Acabou Pronto Deu, chega Deu, 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 deu Deu, 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 deu Sai, velho Sai Nossa Puta merda Puta merda Puta merda Nossa Olha o cara ali me chamando Tá ligado Acabou? Não, não acabou Deixa eu falar com o tio Fala com o tio E aí, tio Ah, que isso Ele morreu Ele morreu Oh Mano O cara morreu, velho Eu falei com o cara E ele morreu, velho Eu, Ariel Vou falar com o cara Morreu, tá ligado Eu fui falar com ele Morreu, tá ligado Mano, quem é que tá passando Antes de ver Mas o cara tá morto Ah, uma entrada secreta Direita do portão principal Nossa, cara Antes de morrer Ele foi o melhor de todos Cuidado com o filho Mano Mano, ele foi o melhor, velho Há uma entrada secreta Na direita do portão Mano, ele tá falhando Ele tá falando Mas ele tá morto Como é que ele tá falando Jesus Ele tá morto Não faz sentido Ele morreu Ele morreu Que susto Como assim a direita do portão principal A direita Ali, mano Ali Ó, velho Tô nem aí pros raios, meu amigo Eu vou ir pra lá, mano Mano, mano, mano Mano, mano Mano Esse cara era o melhor, velho E aí, parceiro Nós vamos no meio do raio mesmo, velho É no meio dos raios aqui Que nós vamos lutar, velho É isso aí Pode vir, meu amigo Pode vir Deixa cair Vai dar um elemento foda aqui De filme, mano Sai fora, rapaz Toma Palhaço Executa esse merda Tem mais algum? Tem mais algum que quer cair na porrada? Ó a galerinha aqui, ó Ó a galerinha da pisada aqui, ó Sai fora, sai Mano Você quer comigo no modo fúria É isso mesmo que você quer, velho No modo fúria Sai daqui, seu bosta Não Cara, que maluco chato Sai, velho Eu tenho que acabar com esse aqui primeiro, tá ligado Ele aqui é o bambambanzinho Mano Ah, comita, velho Cê é louco Vai dar chute no cu da mãe Sai Vem, vem, seu bostinha Vem, seu bosta Vem Deixa eu terminar o serviço Seu lixo Eu Vou pegar minha sucatinha aqui de boa Mano, o cara foi o melhor, velho Antes dele morrer, ele salvou a minha vida Mano Mano Meu Deus do céu O carro lá fora explodiu O que que tá acontecendo? Não tem água nesse lugar, não, velho Não tem água, não tem sucata Não tem porcaria nenhuma, meu Deus Jesus Aqui, aqui, sobe Sobe, velho Sobe Mano, que isso, velho Que episódio mais bizarro, velho Meu Deus Olha isso Cê é louco, cara O bagulho tá muito foda, velho Tá lá, a vela tá lá, a vela tá lá Como é que eu faço pra chegar naquele lado? Como é que eu faço? A gente tem que averiguar a situation A situation A gente tem que averiguar, ó Tá caindo o mundo, né? Esse é Pátio Tá caindo o mundo Aqui, ó Necessária explosão Vamos lá Vamos queimar essa merda aqui Ó, tem um bagulho aqui, ó Aconteceu o gato Uma Eita, um milionário, né? Ah, não Ele veio pra cima Um que tava cheio, tá ligado? Esse jogo, cara Ele é muito troll, mano Jogo troll Vamos lá, Max Parcheiros Fica aqui em cima também, tá ligado? Eu fui, olha Ele é extremamente inteligente Vamos incendiar e aí lançar Porque eu acho que aqui Ele nunca faz animação, né? Então vamos lançar essa merda aqui Pra não dar bosta Cabum Beleza, explodiu Tranquilo Tá aqui, tá aqui Deixa eu passar Sai, fala Ó o outro aqui Mano, sai, véi Sai, dó Que seu Lixo O importante é não vir nenhum por trás aqui Tá ligado? Porque Mano, se vier algum por trás Eu tô muito ferrado, velho Porque já não tem água Pra encher a vida Nossa Dois de escudo, tá ligado? Vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui Que o homem tem suas prioridades Ah, mano Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Não, não, não Não, não, não Toma Conheço Finaliza Isso, parceiro Isso Isso Mano Cê tá louco Meu amigo Cê tá louco Meu amigo Mano, Max É muito foda, véi Não, 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 não Nossa Que Hadouken Que eu tomei agora, véi Cê é louco Meu Deus Ai, não tem como 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 Sai correndo Sai correndo Como se houvesse amanhã Tchau, galera Eu tô de boa Tchau, gente E caindo mais Mano, eu não tenho nada Aqui pra aumentar a vida, véi Olha o cara vindo aqui, mano Não, vai explodir Eu incendiei sem querer Corre, rapaz Corre, Turico Cê é louco Meu amigo Sai de mim Sai de mim Bicho feio Sai, sai Sou imenso Eu já cheguei até aqui Eu não posso morrer agora Pega o negócio Pega o negócio Não, era pra incendiar a primeira Taquei na cara do maluco Não, aqui é alto Nossa, coca morrivel Coca morrivel Coca morrivel Mano, coca morrivel Coca morrivel Coca morrivel Coca morrivel Sai de mim 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 Não, não, não Era pra ele subir Não era pra pegar o galão Pão, morreu Nós já estamos cientes agora Do que que nós vamos ter que enfrentar nessa bosta Né Então, obviamente, eu vou preparado Cadê os tiões Os tiões estão ali Vamos incendiar, então E vamos tacar essa merda Pega aí Pega aí Pega aí Quem quiser Pão Nossa Sangue aqui Tá ligado Cê é loiro Sai, bicho feio Sai, bicho ruim Sai, sai 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 Mano Sai fora Errou Acertou outro cara Ai, cê é louco Os caras tão se matando, véi Uou Cê é louco Tá muito olê aqui, véi É loiro Mano, sai Não, 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 não Sai, sai Sai, sai Sai Não, não Mano, que saco Esse monte de triângulo Sai Uou Morreu Como é que eu faço Pra chegar no meu objetivo aqui, hein, galera Eu não preciso matar ninguém, né Eu posso só ser feliz Consegui passar Deixa os caras balar Minha amiga Pra esses que eu Vamos subir aqui Pegar a vela E tocar o voo Não é por aqui É nessa escada Sobe, Max Seu idiota É isso aí, beleza Tão sob o contato Tão sob o controle O negócio tá na frente Dá até tempo De pegar isso aqui também Olha Agora eu sou um cara Cheio de tempo Agora eu sou um cara Que tem tempo livre Tão subindo aqui Esses merda Mano, mano Sai fora, rapaz Você tá louco, meu amigo Você tá louco, meu amigo Cai aí, rapaz Não, não, não Mano, você não vai me derrubar, velho Você não vai me derrubar, velho Não, não Você não vai fazer isso comigo, velho Cheguei até aqui Você não vai fazer isso comigo Pelo amor de Deus Vamos girar essa droga aqui Entendeu? Dá licença Mano, tem água aqui, velho Mano, 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 mano Tem água aqui, velho Ai, não é muito Mas é o suficiente Para alegrar o meu cocorô Eu nem acredito Tá ligado? Bebe, Max Bebe Vamos beber Eita porra Esse episódio que não acaba nunca Tá louco? Tempo de tudo Tempestade Gente morrendo com raio Eu morrendo um monte de vezes É louro, mano Olha os caras me esperando ali embaixo Olha lá Cara de boinha Me esperando Cara, moda é boa ali, ó Ali nos dois Tá ligado Deixa eu ver aqui, já passou, né? Aqui é só pegar e passar de boa Cadê ali o controle? Cadê o portão? É o portão que fica aqui, né? Então é só deixar e ser feliz É isso mesmo, produção? Eu acho que é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo É isso mesmo É só passar de boa Maquia este dane Depois eu pego essa sucata Eu não ligo agora Tem melhores coisas para fazer Mano, o bom é que eles não seguem Tá ligado? Então conforme você vai fugindo dos inimigos Não vai criando um aglomerado de inimigos Se seguindo, tá ligado? Porque eles param, tá ligado? Eles existem Será porra? Sexta-feira Tô sem saco Deixa pra outras pessoas fazerem isso Tem um monte de membro aqui pra gente Tá fechado, tá ligado? É só ser feliz Aí, ó Aqui, ó Vai Vai Vai, vai pra potencial Não sei nem mais onde é que eu tô indo Não sei nem mais onde é que eu tô indo Acho que eu tenho uma meibala O que é uma coisa boa Pega meu filho Pega meu filho Mano, ele não pega a porra da pala Vocês não sabem como isso me irrita Eu cheguei aqui Na situação Tem que tá aqui Tem um Shang no chão Temos inimigos? Não temos inimigos, né? Temos apenas o amor O amor? Não Temos o feroz Dois inimigos Um monte deles Ó que legal Deixa eu matar isso aqui Não, não Toma, palhaço Não, não tem mais bala Se não é que o cara é bem inteligente Não, não, não Onde é que tá a minha passagem? Eu que tá despozando Então eu tenho que enfrentar essas pragas Sai Seu Bosta Por que eles não parecem tão fortes, tá vendo? Só que todo o ataque que eles dão na gente A gente não pode A gente toma direto o dano, tá vendo? Acho que esse é o problema Mas dá pra ganhar eles de boa Deixa eu terminar com esse aqui no chão Sai Fora, rapaz Vai fazer maracutaia na casa do Cacilda, rapaz Você tá louco? Garotos de guerra Protejam o acampamento Bora aí, velho Calma, calma Se é necessário explosão, mano Esse jogo vai querer fazer o que eu vá lá pro outro lado, velho Não, jogo Você não vai fazer isso comigo Tem que ter galão aqui Tem Tá de zoeira, rapaz Tá de zoeira Isso aqui provavelmente vai virar base nossa Então a gente pega todas as sucatas que a gente deixou pra trás E depois que vira a nossa base, né? Beleza Vamos Deixa eu esperar a situation Cabum Mano Que objetivo demorado Uh, peraí Isso aqui tá de boa Teria um inimigo Meu coração fala mais forte Vamos subir aqui O objetivo tá aqui em cima Acho que ainda tem uma porrada de inimigo aqui ainda Ih, lugarzinho aberto Tá com cara de boss, hein? Água à vontade Eita, nóis Tá com cara de boss Pin Stinker É um novo inimigo que nós vamos enfrentar aqui na frente, entendeu? Mano do céu Nós estamos muito fodidos Deixa eu tomar minha aguinha aqui de boa Lá em casa Estou dando um negócio Tem uma meia aguinha Encheu tudo, encheu tudo Quase Quase encheu tudo Tá ali na frente, foi da mãe? Ó, tá bem ali na frente a vela Mas então, vamos arrombar essa merda aqui Fazer o quê? Deixa o cara vir Ó, tá lá em cima, ó Parece até uns crotos, na verdade Tem um bebedouro ali Tem os outros pequenininhos ali É, a situação tá meio complicada Mas dá pra recorrer e subir naquela... Ah, que droga Esses planos vão ir com seus escritos por anos É, ele é um bós mesmo O que é assim? Tá em Tiger o bagulho? Começando lá de cima Vamos lá, amigão Vamos lá, amigão Como é que eu faço pra te ganhar aqui? Porque eu já não sei Ah, beleza Aqui o fogo eu não vou conseguir mexer Beleza Entendeu 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 Então eu tenho que ou jogar ele pro fogo Ou apagar o fogo pra ter acesso aos andares de cima Vamos ver se eu consigo quebrar isso aqui Beleza Uou Nossa Era do cara lá de cima, mano Agora que eu percebi, véi Não, não, não Wale Eu não consigo bater nele, né Consigo? É, mas de atrepor porcaria nenhuma, tá ligado? Porque o cara é gigantesco, tá ligado? Ah, não moveu Ó, que legal, hein Lá em casa, joia Everybody like Tá de sacanagem Olha isso, véi Que fofo Será que esses pequenos são a chave pra ganhar do grande, véi? Tipo, o taco os pequenos nele, sei lá O bagulho é meio crash, mas beleza Cadê? Tá ali na frente, hein Tá ali na frente Fica aí, meu filho Fica aí Ninguém gosta de ti, não Entendeu Ninguém gosta de ti Sai, pá Sai Pegou esse aqui na porrada Nossa senhora Falou o golpe com essa merda Deu Não, só acabei com ele mesmo na porrada Não teve nenhum envolvimento com o outro Não, calmo, calmo, calmo lá Daqui a pouco ele vem pra cima de mim Deixa eu chegar perto dele pra ele atiçar e soltar alguma coisa Aí, ó Pronto Beleza Sai fora Sai, pro chute feio Sai fora Chute essa porra Beleza Mais um morreu Só falta isso aqui Sai fora Ó, como que isso é possível Eu bati nele Ele bateu em mim ao mesmo tempo Sai Beleza Morreu Agora o modo furo eu posso bater nele? Posso Não, não posso Mas eu mexi o HP, tá ali O HP tá caindo O HP dele, pelo menos Uh, agora eu vou bater mesmo Uou Ah, então eu vou bater nele mesmo É só quando ficar desse jeito Que não dá, tá ali Toma Paiaço Não, caramba, mano É muito ruim de pegar o timing, velho Porque ele não tem uma sequência, tá ali Olha só É louco Morri já Tem nem como aqui pra mim, tá ali Impossível, tá ali Simplesmente impossível Vai, vai, vai Vai pro fogo, paiaço Oh, beleza Ele mal pega dano no fogo, tá ali Nossa, se eu vou pra aquele fogo eu derreto Ah, que jogo paia, velho Ah, beleza Não pegou Oh, que dia feliz Deixa ele vir aqui no fogo Deixa ele tentar me atacar Eu desvio aqui Tenho que empurrar ele pro fogo de novo E se ele resolver me atacar, né Que tá bem difícil a situação Vamos lá Vamos empurrar ele pro fogo de novo Vai lá, parceiro Queima aí Ah, ele queima um pouquinho Ah, ele ficou atordoado Nossa, viajei muito agora, velho Viajei muito Ele fica atordoadaço Quando ele toma dano É hora pra encher o cachil Danilo Não, não Opa Tá, beleza Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Só esperar ele dar o bagulho Não precisa nem de fogo Só que o problema é que eu tô com pouca vida, né, mano Então pra eu tomar no Amos aqui é 2P Dá duas porradinhas e já se afasta É o jeito Porque senão ele já tem o timing exato Pra ele dar porrada depois do terceiro soco Boa Beleza, parceiro Olê Olê Oh Fucking Lê Não, não, não Não, não Eu não tô em cima dele Sai fora Tô querendo botar o analógico pra trás Não tava indo Vamos lá, parceiro Vamos lá, parceiro Interessante o Abelal Boss Bem interessante Tava sentindo falta Não tinha nada disso no jogo Afastou Beleza Se bem que tava pra dar mais uma Mais um aqui É que eu contei com 3 A que eu já tinha dado inicialmente, né Opa Esse é bem isso Ele não vai mudar o timing mesmo? Acho que ele é um bossinho bem secundário mesmo Opa Parou, parou, parou Tem como ganhar, tá ligado? Mas o problema é que eu não posso ser atingido, mano Se eu for atingido uma única vez Eu vou morrer, velho Não, não vai pro fogo não, seu louco Max tá doido, mano Começou a errar os golpes nele, tá ligado? Sistema de combate do jogo é muito divertido Mas assim, olha que Não funciona muito bem, não Opa, beleza Tranquilo Dá pra dar mais um soquinho ainda Mas é instinto Dark Souls aqui, mano Você não pode ficar dando muita porrada no boss, não Tem que bater ou quando dá Se der, deu Se não der, paciência Tenta depois Tudo a seu tempo Tudo a seu tempo Tudo a seu tempo Vai ser meio triste Se eu não conseguir ganhar dele aqui, tá ligado? Ele tá uma luta intensa, o bagulho Toma Beleza, beleza, beleza No problem Deixa ele vir de novo Vamos lá, parceiro Chega mais, chega mais Vê que é isso que eu tô fervendo Olê Olê Beleza, beleza Dá pra dar mais umzinho de novo Mas sabe como é que é, né? Como sempre Tem que ir com cautela O objetivo azul, então, tava em cima dele Tá ligado? E não em cima da vela Que a gente tinha que pegar, né? Tava propriamente em cima dele E eu pensando que era a vela Opa Beleza Tranquilo Tranquilo Tá tranquilo Nossa, ele tem um HP muito grande, velho Caralho Beleza Boa Então vamos, Max Toma Toma na cara Põe, ó Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Ah, beleza A câmera foi pulada sozinha Tá ligado? Mano No momento desse Um bagulho desse acontece Me deixa muito tenso Que o cara fica a pouco Quem tá aparecendo essas informações Na tela toda hora, tá? Eu fico a pouco De ficar muito nervoso, tá ligado? Porque eu tô enfrentando Com um boss Pela primeira vez Tô tentando ganhar de primeira Com pouca vida, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem como Tem como Vem parceiro Vem parceiro E... Foi Beleza Toma 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 Agora tem que me afastar, gente Não deu, não O Max começou a errar os golpes ali Se eu continuasse Uma peitada eu já caí Vamos lá Vamos lá A Battle Boss Indo toda pra vocês, tá? Não vou nem botar edição aqui não, velho A Battle Boss Inteira lá jogo mesmo Eu quero que fique Interassa pra vocês Vocês sentirem a adrenalina do jogo Que eu tô sentindo aqui Se bem que Assistir é muito diferente De jogar, né? O cara tá jogando É outra coisa Sensação é muito absoluta Nossa Toma Palhaço Tá de sacanagem, velho Aqui é Max, bitch Tá de sacanagem Chicote do Tirano Que Tirano? Não vi nada, tá ligado? Não vi Tirano nenhum, tá ligado? Mó de boa O bagulho, tá? Cara caído aqui no chão, mano Me dá seu tesouro, velho Oitenta e dois sucatas Que delícia Ok, ameaça é reduzida No território de Pinky Eye Ok, nosso objetivo Tá aqui por aqui Eu vou ter um batalho Naquela coisa Ok, não problema Agora eu posso girar aqui, né? Posso Ok Parar com todo esse fogo aqui E aí sim A gente vai poder Subir e pegar a vela, né? Ok, tem que ficar lá em cima Vamos ver É, tá logo lá em cima Eu falei que a gente ia sair por aqui, ó Devo ter falado isso Uns 40 minutos atrás, tá ligado? Que depois da edição O episódio não vai ficar tão longo Mas pra mim ele tá gigante Isso é luiro O galão caiu, beleza Não, tá voando Ok, não problema É, eu tenho só Como é que eu ainda tô sofrendo muito Com a luta, sabe? Se vir algum inimigo agora Já era, velho Enfrentar esses inimigos É complicado, velho Quando você enfrenta só o boss Você pega o timing dele E já era, velho Você consegue ganhar Mas os inimigos É complicado, velho Quando é muita gente Eu começo a me embabacar Com o triângulo Aí fica Ó Uma bosta Fora que aqui o Max Também morre Se eu cair Num lugar muito alto já, tá ligado? Se eu tiver algum tipo de queda Aqui já era Morreu Ok Mais sotaquinho É, nossa grande sotaque Cadê o bagulho, velho? Mano, mano Eu não tô aqui perto dele Isso aqui é uma escada de fora? Tem uma escada de fora Ah, então beleza Só vim por aqui que já é, velho Já é, velho Já é, velho Cheguei Finalmente Xeloiro, mano Finalmente Consegui essa bosta Ok, vamos lá Vamos entrar naquele local Com a tirolesa E lá que vai estar O nosso brinde Esse jogo lindo Cheguei Tem água ainda, velho Olha que dia feliz, velho Ah, não Não, não Não, não Não, não, não Bom, morreu Mano, agora vocês vão ver, velho Agora Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Não vou nem pegar item nenhum Mano, vou direto pra porrada Eu sei, rei bonito agora Você é luido Isso, vem, vem, seu bosta Pode vir, pode vir Pode vir Vem ajudar teu amiguinho Vem ajudar o teu amiguinho Sem perna Ô, bosta Mano, por que você tá esquivando ainda? Você nem tem mais faca pra ficar assim, velho Vai fora, paiacho Cenas fortes Não deu pra ver ele morrer ainda Uou Para com isso Ah, mano Vocês estão enchendo muito a minha paciência, velho Não, 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 não Soi Soco, velho É no Pupo do Lido Ah Bicho feio Deixa eu pegar meus bagulho aqui, né Pegar aqui Pegar minha água também Encher isso aqui Puta que pariu Olha episódios intenso, viu? Xê Loiro, velho Só tristeza aqui, mano Não é o Kokoro? Mano, sem louco Aconteceu muita coisa esse episódio, tá ligado? Xê Loiro, rapaz Deixa eu pegar aqui Dá a galinha boa pra nós Mais chocatinhas Pra pegar Ok, 18, tá ligado? Beleza Pegamos 20 no total Uma bosta, tá ligado? Ok, então beleza A vela tá aqui A gente vai ter que subir a escada então Só pra poder soltar o flare Pra que todo mundo possa ver, né? Porque se não ele bate no teto Isso é bem ruim Pra falar a verdade Ok, vamos lá Vamos subir no topo Então nessa porca Ok, chegamos No topo do local E vambora Vamos usar o flare Tranquilo, fechou? Fechou? Retornar a Pink Eye Olha, minha filha Eu espero que a recompensa Seja decente, tá? Umas duas mil sucatas No mínimo Voltei Não é a venda Vai vir de bom uso Ainda parece que Um errand de foda para mim Então está fazendo nada Nós não podemos todos Descubrir e esperar para morrer Agora, para minha Você é a recompensa Ok, relíquia histórica Nós temos agora Um local no mapa Onde a gente pode pegar pneu É isso, né? Jeff, espere por mim Esta vai ser A minha última viagem Eu prometo Quando eu voltar Se eu voltar Juro que tudo vai ser melhor Com amor a Dani Ok No problem É isso mesmo É, beleza Ela não fala localização Talvez você encontre lá Vai na luta, meu querido Mas ok, pô Então é isso Que eu queria ter para vocês E mais este episódio Da série de Mad Max No canal Se possível Deixe o seu gostei embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva De grandissíssima Ajuda para o canal Então se possível Deixe o seu gostei embaixo Grande demais mesmo Um grande abraço A todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Beijo da povo E acompanhe o outro que está passando na tela Música